Fala galera, mais um Pet ConectaCast pra vocês, um ótimo dia, eu sou Jorge Guerra, o repórter Pet e do meu lado Guilherme Martinez, tudo bem Gui? Tudo ótimo, hoje a gente, nos outros eu tava dentro mais da minha área, né? É, agora tá na minha, né? Hoje vai ficar mais na sua área. É isso aí, hoje eu vou conhecer, vou aprender com essas férias que estão aqui, né? Deixar elas se apresentarem, né? Vamos deixar elas se apresentarem. Vamos lá, tudo bem? Ótimo dia. Olá gente, eu sou a Dai, da Vet Dai, trabalho como influencer e como médica veterinária e por enquanto tá tudo bem. Então tá bom, lá via Zoom, né? Nós estamos com a Amanda e com a Camila, é isso? Isso. Olá, tudo bem? Opa, já comecei aqui. Vamos lá, vamos lá, Amanda. Tudo bem, meu nome é Amanda, eu atuo, vamos dizer que em duas áreas, né? Primeiro, eu sou proprietária de Pet Shop também, já tô há 10 anos nessa área e desde sempre fui a cara aí da minha empresa, Lord Pet Story é o nome. Então a gente, quando a gente começou há 10 anos atrás, nem existia isso, imagina, é, publipost, blogueira, influenciadora, imagina, nada disso, uma alemã com Instagram era conhecida. Mas desde sempre a gente acompanhou muito bem essa onda que aconteceu e eu sempre imaginei que eu precisava colocar aí a cara pra jogo, né? Que as pessoas pudessem conhecer que a minha empresa tinha uma cara. Tanto que esse, talvez, acho que tenha sido esse um dos outros motivos que eu comecei o meu outro trabalho, porque as pessoas começavam a vir me procurar sobre franquia, ajuda, ai, como é que você faz pra vender esse produto? Eu tenho Pet Shop e eu não consigo, eu quero abrir um Pet Shop e não sei por onde começar. Então eu criei um curso em que eu ensino as pessoas a montarem Pet Shop ou quem já tem pra conseguir alavancar o seu negócio e virei também criatora de negócios Pet. Então ali também sou influenciadora da minha própria marca, né? Claro, é uma produção de conteúdo intensa todos os dias, falando com empresários. Então aqui eu atuo dos dois lados. Que legal, hein? E você, Camila? Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Camila, eu sou a proprietária do Top Pet, Pet Shop e eu sou influencer também em várias redes sociais. E se vocês seguem algum perfil de Pet, vocês provavelmente já devem ter visto algum vídeo do Top Pet. Ou a gente explicando sobre Yasu, sobre Shih Tzu, sobre Border Collie, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Se você é fã de Pet, assim como eu, provavelmente vocês já devem me conhecer aí de um dos vídeos. Ah, que legal, hein? Bom, o bom é que ninguém é concorrente de ninguém aqui, porque são quatro influenciadores com um propósito diferente, né? Isso que é legal, né? Então, mas se fosse... Cada um na sua área, né? Você estava lá em casa. Oi? Sim. Se fosse, você estava em maus lençóis. Ah, que é isso. Todo mundo tem... Todo mundo agrega, né? Na vida de todo mundo. É legal isso, né? Com certeza. Eu acho que uma coisa muito... Eu sou, né? Eu vivo na internet, os meus negócios são... A gente tem muitos negócios digitais, enfim. Eu acho que hoje em dia uma loja física que não está na internet, ela não está no mundo. E se tem uma coisa que eu aprendi depois de todo esse tempo, e principalmente, né? Com... Mentorando aí mais de 2.500 alunos, é que de fato não existe concorrência. Então, mesmo que se a gente estivesse aqui, é impressionante como cada um consegue o seu espaço, o seu mercado, o seu público. Pode parecer até no primeiro momento que é concorrente, mas depois você vê que não é, porque atinge um outro público, fala de uma outra forma. Super, super, super. Tem espaço, é saudável. Quanto mais conteúdo para os pets, melhor, né? Para ajudar. É, no final a gente já entrou no tema, então... Foi até mais fácil, porque cada um se apresentou, então todo mundo reparou que a gente está cheio de influenciador digital aqui, né? E é legal porque isso aí, Gui, a tendência é cada vez mais ser nichado, não só no pet. Eu estava até dando uma estudada os perfis lá fora, né? Hoje a gente vai ter o pessoal nichado na medicina, o pessoal nichado na parte de automobilismo, o pessoal nichado na parte de odonto. Então, hoje, né, os influenciadores vão ser nichados. Eu não sei se vocês estão sentindo isso também. Com certeza. Hoje em dia não basta você ser um bom profissional. Se você não está na internet, né? É, tem que saber comunicar, né? Exatamente. Porque tem muita gente boa que o pessoal nem conhece. Sim, e uma coisa que eu acho, assim, muito legal, eu acho que a grande maioria das pessoas que vão assistir esse, né, que vão assistir esse podcast, provavelmente são proprietários de pet shop, atuam nesse mercado. E uma coisa que eu acho muito importante, e eu sempre falo isso para os alunos, é que pessoas compram de pessoas. Então, por mais que você tenha ali, ah, mas o meu pet shop é no interior, é numa cidade pequena, eu não tenho intenção em vender online, eu não tenho intenção em atingir outros cidades, mas isso não é mais opção, sabe? Você não estar na internet. Porque as pessoas, elas fazem isso hoje como um filtro. Então, a primeira coisa que ela vai fazer antes de entrar no seu pet shop, ou de entrar em contato, é avaliar o seu Instagram. É avaliar a sua rede social. E a rede social, se você usar do jeito certo, ela é extremamente poderosa. Ela traz autoridade, porque você vai produzir conteúdo. É claro, conteúdo certo, do jeito certo, mas ela traz essa autoridade, e principalmente conexão. E aí, por isso que eu falo que não tem concorrente. Por quê? Cada um vai se conectar com uma pessoa, né? Às vezes as pessoas não vão gostar do A, mas vão gostar do B. Não gosta do jeito que o C fala, mas gosta do jeito que o E fala, e está tudo bem, né? A internet é muito democrática, então ela traz isso de poder para a gente, das pessoas conseguirem se conectar com o seu jeito, né? Você pegar o seu jeito, a sua melhor versão ali, isso requer um aprimoramento, né? Ninguém consegue ligar uma câmera e já falar super bem desde o começo. Isso é um dos pontos que eu acho legal a gente falar aqui também. Mas conforme você vai aprimorando, você está ali no movimento, você começa a lapidar a sua melhor versão. E aí as pessoas começam a se conectar com você, se conectar com o seu negócio, com as suas ideias. Sim. E aí eu queria escutar também de vocês um pouco aí, rapidamente, da história de como vocês terminaram nesse universo digital, né? De influenciadora. Da onde que veio essa inspiração? E falou, meu, é hoje. Vou começar a gravar os vídeos. Da Amanda eu sei um pouco da onde que foi o boom. Mas aí eu queria ouvir um pouco de cada uma. Nossa, aquela história, se eu for contar, Gui. Não, aí é um podcast. A gente grava um podcast só da história. Vamos lá, Dani? Vamos lá. Então, eu comecei vendo que tinha muito pet, influência, dando dicas veterinárias. Mas o veterinário em si, quando eu comecei há dois anos atrás, eu não conhecia particularmente nenhum. Conhecia adestrador, conhecia essa galera que trabalha com cachorro, com gato, mas o veterinário em si, que falasse com autoridade, que fizesse vídeos, eu não conhecia nenhum. E logo quando eu me formei, eu fiz um curso com a Pet Love, né? Que eles focaram muito nessa parte, que isso era o futuro, que você tinha que estar na internet de um jeito ou de outro, senão você ia embora com a onda, né? Você ficava um pouquinho pra trás. Aí eu comecei, primeiramente, com o Instagram, né? Fazendo aqueles posts, meio genérico que todo veterinário faz, né? Não colocando tanto roxinho aí. Foi quando começou aquela pandemia e o TikTok, ele cresceu muito na pandemia, né? Aí eu comecei a fazer o conteúdo no TikTok e um dos meus primeiros vídeos, né? Foi com a minha cachorra, ele viralizou muito. Ele chegou, acho que quase um milhão de visualizações, logo no terceiro, quarto vídeo. Aí eu fui percebendo que, né? Aquilo tava crescendo de um jeito muito grande e comecei a investir nessa parte. Fiz alguns cursos na área digital mesmo pra saber como falar, como atingir meu público, né? Aquele público específico, porque cada público fala de algum jeito diferente, né? Então, foi aí que começou tudo, né? Aí começou a crescer o TikTok, começou a crescer o Instagram, começou a crescer o Pinterest. Então, assim, eu não trabalho com uma plataforma, né? Eu tento trabalhar com todas. Só que, assim, vídeos rápidos. Eu percebi também que a galera, hoje em dia, elas gostam muito de vídeos rápidos, né? Não aquele vídeo de um, dois minutos com tanto termo técnico. Termo técnico, normalmente, a gente atinge veterinário, né? A galera da área. Agora, quando você fala um pouquinho mais despojado, né? Um pouquinho sem tanto termo, né? Que o tutor entenda, né? Aí você atinge o tutor. Legal, legal. É uma linguagem mais simples, na verdade, né? Isso, exatamente. Porque se eu for falar, começar a falar de termo técnico, talvez com o Guilherme, que não é veterinário, ele não vai entender, ele não vai se interessar, né? Ele vai... Tchau. Não quero ouvir. Até porque o brasileiro, ele não tem essa cultura, né? Não, não tem. O brasileiro, ele gosta da diversão, ele gosta do sarro, tirar sarro, da brincadeira, né? Sim. Quando eu comecei, inclusive, eu via isso muito... Principalmente em redes sociais, né? Sim. Em redes sociais, o cara não busca, ele vai buscar muito mais uma coisa descontraída. É o momento dele, acho que é descontração. É, uma brincadeira ali, né? Uma dancinha. Eu não faço dancinha, mas... Então, eu percebi que veterinário, né? A maioria deles falava muito termo técnico, sabe? Aquela coisa muito engessada. E o engajamento era baixíssimo, né? Mas por conta disso, né? Se você tá numa rede social, ok, depende do seu público-alvo, né? Que você quer atingir. Se é veterinário, se é o tutor do cachorro. Então, assim, depende muito, né? O que você quer. A Camila tem um pet shop, né? É isso também, né? Isso. Então, eu comecei nas mídias sociais no seguinte cenário. Era 2020 e dia 23 de março foi decretado o lockdown. E o pet shop, ele foi incluso nos serviços essenciais. Então, nós continuamos oferecendo os nossos serviços. Porém, as pessoas, elas tinham muito medo de mandar os seus pets. Ninguém sabia o que tava acontecendo, ninguém sabia se os pets transmitiam ou não o Covid. As informações eram muito incertas naquela época. E eu me lembro até hoje que entrou uma cliente na minha pet shop e falou assim, moça, eu trouxe o meu cachorro, mas se ele não sair rindo, ele não volta mais. E aí, eu achei aquela frase muito interessante. Eu falei, puxa vida, mas como que eu vou fazer esse cachorro sair rindo aqui da minha pet shop? E aí, eu dando banho nele, eu fui lavar o focinho dele aqui e ele fez assim, ó. Ele teve uma cosquinha no focinho. E eu achei aquilo muito legal. Eu falei, Stephanie, a minha recepcionista, traz a câmera aqui, vamos filmar isso. Cheguei em casa e editei esse vídeo e mandei pra minha cliente. Eu falei, olha aqui, ele saiu rindo da minha pet shop. Aí, ela falou, Camila, ficou muito legal, posso postar? Eu falei, pode. Você vai postar? Posso postar também? Posso. No primeiro dia que eu postei, deu um milhão de views. Então, isso daí me deu vontade de mostrar o meu trabalho pra atingir mais pessoas e eu poder passar pela pandemia sem ter que demitir ninguém, sem ter que diminuir o salário de nenhum funcionário. E assim foi, porque hoje em dia, eu me identifiquei muito com o que a doutora falou. Hoje em dia, a gente tem que mostrar o nosso trabalho na internet. E eu estou no interior de São Paulo, mas as pessoas de São Paulo e as pessoas da região, de Itaubaté, de São José dos Campos, de Caçapaba, todas vêm aqui me conhecer, todas trazem os seus pets aqui pra conhecer as meninas, pra conhecer o Top Pet. E isso é muito gratificante. Foi uma coisa que eu comecei sem pretensão nenhuma, nenhuma mesmo, gente. E deu muito certo. E eu, quando eu vou gravar, quando eu vou editar, é um prazer pra mim mostrar os meus clientinhos queridos, mostrar o meu trabalho, mostrar o trabalho dessa galera talentosa que eu tenho aqui e levar o trabalho do Pet Shop e não testar mais o tosador, o banhista, que às vezes é uma profissão tão desmerecida no mercado, e não testar a nossa profissão e levar o nosso trabalho mais longe. Que legal, hein? A Amanda, a Amanda, eu sei que o Instagram dela, ele serve como uma captação, né, Amanda? Assim, uma pré-venda, né? Isso. Na verdade, assim, eu posso falar, eu acho legal falar um pouquinho de cada um, né? Porque eu tenho dois Instagrams, um é da minha loja, do Pet Shop, e o outro é o meu pessoal que eu atinjo, né, com o outro. Isso, você dá os cursos, né? Isso. Então, inclusive, um dos cursos que eu tenho que é específico em marketing pra Pet Shop, eu ensino geralmente essa estratégia que eu aplico no meu Instagram do Pet Shop, que basicamente é um funil de vendas, mas você usar como um funil de conteúdo. Então, primeiro, você vai ter que fazer esses posts que são vídeos, enfim, que são memes, que são informações rápidas, informações que atraem curiosidade, pra que realmente você consiga atrair o número máximo de pessoas. Mas lembrando que a gente tem um fim, né, porque a gente não vive só de curtida, de views e de tudo mais, a gente precisa de vendas, que nós só somos empresas, então a gente precisa de que esse cliente passe por esse funil e que ele vire um cliente. Esse é o ponto principal, é usar as redes sociais de forma estratégica. Então, não, por mais que você faça conteúdos que tenha muito views e viralize e tudo mais, você tem que fazer essa galera passar pelo funil de vendas, pra que de fato ele vire no final de tudo isso um cliente seu. Então, depois disso, você ali, de uma forma estratégica, usando o conteúdo, e a gente já parte pro meio do funil, que já são conteúdos mais densos e tá tudo bem, né, você não vai ter tanto views, tantas curtidas, mas é pra você se relacionar e mostrar a sua autoridade, se é bom no que você faz. E depois, conteúdo de venda, de fato. O que a grande maioria faz hoje, é só ficar postando conteúdo de venda, né, produto novo, traga seu pet pra dar banho, olha que isso, olha que esse, olha esse antes e depois dessa tosa, enfim, e você não passa o seu cliente pelo funil ali de vendas. Mas, o mais importante disso tudo é pensar que são empreendedores, donos de pet shop, que aposto que a Camila adoraria ficar só fazendo vídeo, né, mas a gente tem que fazer outras coisas, a gente precisa gerenciar todo o nosso negócio, a gente precisa ser líder, a gente precisa atender cliente, precisa fazer pedido, inovar, fazer a gestão, então, é você incluir isso que é tão poderoso hoje dentro de uma rotina que já é intensa. Eu acho que esse é o maior desafio, como fazer com que a gente consiga atrair clientes, então, isso, eu trabalho bastante dentro do meu Instagram, do pet shop, pra que as pessoas, quando elas conheçam o meu pet shop, elas queiram virar cliente, elas venham aqui, queiram vir aqui, visitar, conhecer, e, né, fidelizar. Já no meu Instagram, já é outra coisa, porque eu não tenho venda aberta o tempo todo, né, os cursos, eles, a gente abre inscrição e a gente encerra, então, ali é produção de conteúdo massiva, todos os dias, um relacionamento cada vez mais intenso com as pessoas que estão ali, produção de conteúdo live, stories, caixinha de pergunta, reels, é uma equipe grande trabalhando comigo, eu jamais daria conta de fazer tudo isso sozinha, então, é uma forma um pouco diferente de trabalhar, mas, sempre com marketing de conteúdo, que é o que todo mundo faz aqui, a Camila faz, a doutora, a doutora Dai também, que é você usar o marketing de conteúdo para se posicionar na internet, ter sua autoridade, criar relacionamento, e isso hoje é essencial, qualquer empresário, qualquer, independente de ser ramo pet ou não, ele realmente precisa aprender e fazer isso, se ele quiser aí crescer e ter um espaço. Ah, legal, é legal que assim, é uma ferramenta que ela deixa uma possibilidade de venda maior para a gente, porque antigamente a gente não tinha isso, antigamente a gente não tinha como mostrar o nosso trabalho, então, hoje é uma ferramenta, eu estou aqui, eu existo, eu faço isso, então, se a pessoa souber trabalhar direitinho esse marketing, que nem você falou, o Instagram, realmente, eu vivo hoje do Instagram, eu sustento a minha família pelos conteúdos que eu faço no Instagram, então, se a pessoa souber trabalhar direitinho isso, é uma empresa aberta, né? Com certeza, imagina só que antigamente, a gente tinha que fazer propaganda em canal, em canal aberto, quanto que custava, né? Um comercial de dois, três minutos, era tipo, era impagável, né? Era muito difícil um empresário pequeno conseguir fazer isso, muito difícil. Vocês têm ideia de quantos por cento vem, de clientes vem das redes sociais, mais ou menos? Hoje em dia, pra mim, vamos colocar 50 a 50, 50 do local mesmo e 50 redes sociais. Eu não trabalho como a doutora com curso, nem nada disso, eu só trabalho com fazendo, trabalho com algumas plataformas mesmo, recebo de algumas plataformas, né? Só por postar mesmo, e hoje em dia também é só o conteúdo mesmo. E vocês? Nós captamos aqui cerca de mais ou menos 40% de clientes novos por mês e eu, assim como a doutora, eu não tenho cursos pra vender. Eu recebo das plataformas e nós também fechamos parcerias, por exemplo, parcerias com marcas de shampoo, parcerias com marcas de coleiras, parcerias do ramo pet com rações, então nós recebemos através dessas parcerias e nós também captamos os clientes através da internet e recebemos das plataformas. Que seriam as publis, né? Quais são as plataformas que vocês usam hoje e que vocês recebem? O Instagram, as publis, o Instagram há um tempo atrás ele monetizava pro live, mas assim, ele cortou, ele cortou. Live ele não monetiza mais. Não monetiza, o Instagram. Nada ele monetiza, o Instagram não monetiza mais. O Reels, eu acho que, se eu não me engano, o Reels, ele, pra alguns influenciadores muito grandes, muito grandes que eu digo. nós estamos falando coisa de 10 milhões pra cima, não é? Acho que até um milhão eles já, o Reels só, mas as lives eles não, tem aqueles selos que você consegue receber, né? Se o pessoal paga pra você, mas fora isso, eu acredito que o Instagram não, mas antigamente ele monetizava as lives, né? É... O Kawai, isso é Kawai, nunca sei como fala. Eu recebo dele também, o TikTok, Publis também, e dá pra receber por live, quando você faz mais a live, você também recebe. O Pinterest, né? Ele tá começando agora a monetizar mais os criadores, né? Que eles começaram com aqueles vídeos rápidos que eles chamam de ideia, eles estão começando agora a monetizar. Mas vocês não acham que abriu demais, assim? Tem muita... Eu vou ser sincero, assim, eu, a minha... O meu trabalho é o Instagram, né? Então vamos supor, hoje eu tenho mais... Eu tenho, vai, 110 mil seguidores, mas é no Instagram, tá? Não recebo nada do Instagram, eu recebo dos patrocinadores, que nem a Camila falou, eu sou contratado hoje por algumas empresas pra fazer conteúdo, então eu recebo do conteúdo da produtora que eu trabalho. Mas, meu, é muita coisa pra alimentar, é o Instagram, é o TikTok, é o Pinterest, eu não sei, eu acho que tá... Eu acho que tá um pouco poluído, eu não sei qual que é a... A gente não sabe pra onde migrar. Eu vou te falar que não, sabe por quê? O mesmo conteúdo que eu posto no Pinterest, que eu posto no TikTok, que eu posto no Kawai, que eu posto no Instagram, é o mesmo. Não, mas tudo bem, mas minha pergunta, a pessoa não tem esses quatro aplicativos no celular? Mas você acha que cada aplicativo você vai pegar um público-alvo. Exatamente, é isso. É isso. Exato. E o que que eu acho muito, assim, eu acho que depende muito do foco. Então, por exemplo, o meu foco na rede social do meu pet shop é atrair clientes. Entendi. Então, hoje, 40% dos nossos, dos clientes novos, eles vieram através das redes sociais. O meu foco no meu Instagram pessoal é captar 100% da minha captação, 100% dos meus alunos, todos foram captados através das redes sociais do Instagram. Diferente delas, eu até nem me considero uma influenciadora, porque eu não faço public post, eu não faço esses, enfim, é uma empresa, as pessoas pedem muito, muito, as empresas pedem muito para que eu, ah, eu mando, você pode postar no seu Instagram, eu te mando uma amostra, tal, mas isso eu não faço, por quê? O meu trabalho é fazer com que os alunos, com que as pessoas que me seguem, elas realmente tenham resultado dentro das suas empresas. E o que eu posto é o que eu realmente uso, o que eu vejo aqui, que deu resultado, que de fato mudou o meu negócio. Então, como que eu vou falar de um produto que eu não testei, eu não sei, só porque, enfim, eu vendi uma postagem, sabe, isso para mim não faz sentido, mas é que o meu foco é outro. Então, para mim, toda vez que eu posto algum produto, ou que eu falo, é de coração, sabe, ninguém me pagou nada, realmente foi ali, fez sentido, e fez com que eu tivesse resultado no meu negócio. Esse é meu ponto principal, porque o meu foco principal é ali, fazer com que essas pessoas adquiram o meu curso completo, que eu sei que ali ela vai ter muito resultado. Então, eu dependo muito do foco. Hoje, o nosso foco é Instagram, o Facebook, é Instagram e YouTube. O Facebook, ele vai por tabela, porque acaba postando junto, mas a gente produz Instagram e YouTube, porque eu tenho o meu público muito nichado, muito nichado, então não dá para eu poder produzir um conteúdo no TikTok, eu tenho que produzir algo um pouco diferente do que eu faço no Instagram, um pouco diferente do que eu faço no YouTube, e de fato, eu não tenho tempo hábil para isso, para alimentar mais uma rede. Por isso que eu tenho que eu fiz. Esse é o nosso, hoje é o nosso foco, agora, eu acho que de repente diferente do foco da doutora Thay e também da Camila, já é diferente, porque você pode ali, às vezes, pegar o mesmo Reels e postar ali no TikTok, só compartilhar direto, enfim, então, claro que se você puder estar em todas as redes, perfeito, maravilhoso, acho ótimo, todo mundo está em todas as redes, a gente vai conseguir angariar muito mais gente, mas tem uma questão de você produzir o conteúdo de qualidade para todas essas, isso é bem desafiador. É que o foco delas é diferente, então, elas caem mais para o lado, mostrando o serviço, mostrando o trabalho, a responsabilidade, mas mais divertido, com uma coisa mais descontraída, uma coisa mais divertida, no teu caso, você trabalha ali mais com uma montagem de loja, com o curso, eu no meu caso, eu faço propaganda o dia inteiro de conteúdo de produtos, então assim, eu não achei o formato ainda, que nem você falou, para o Kawai, para o Pinterest, para o TikTok, aquilo que a Amanda falou, é um público diferente, por isso que eu perguntei, se não mistura muito, se não polui, mas aí vocês me falando isso me deram a explicação, cada um tem um foco, talvez para você funciona, para a Camila funciona, para a Amanda já trava um pouquinho no que ela quer fazer, para mim também já trava um pouquinho. Mas posso fazer um adendo também? Claro. Posso fazer um adendo? Eu meio que concordo com você, porque eu filmo meus próprios vídeos, cada plataforma tem um formato, e é assim, se você tenta alimentar todas as plataformas também, são públicos diferenciados, eu concordo plenamente com isso, o público que está no Instagram não é o mesmo público que está no TikTok, isso aí é visível, mas, por exemplo, eu acho que se surgir mais pelo menos duas ou três plataformas, vai ficar incontrolável, de verdade, eu trabalho com o público do YouTube, que nós temos quase meio milhão lá, e eu trabalho com o público do TikTok e do Instagram, para alimentar todas as plataformas, realmente, é bem, é claro que a gente vai repostar o vídeo, mas são os formatos de telas diferentes, são públicos diferentes, então uma coisa ou outra você tem que acabar mudando, por exemplo, a hora que eu vou postar um vídeo no YouTube, eu posso postar um vídeo mais longo, então até o formato da telinha, eu tenho que gravar com o celular deitado, com a câmera deitada, eu entendo perfeitamente, eu passo por isso, na verdade, e é assim, é uma coisa que a Amanda falou muito interessante, é parcerias de marca, né, eu quando comecei as minhas parcerias de marca, eu, Camila, eu pesquiso, eu utilizo, eu não falo nada nos meus canais que eu não tenho usado antes e que realmente eu como profissional, como banhista, não tenha aprovado, eu acho isso muito importante, eu acho assim, quando você dá a sua cara e você dá o seu respaldo do seu nome num produto, você tem que ter certeza que aquele produto realmente vai fazer diferença na vida, pra melhor na vida das pessoas, então eu acho isso um ponto muito interessante, muito importante, hoje em dia, nós temos o dinheiro, claro, nós temos a nossa compensação financeira, porém, todavia, contudo, nós temos que oferecer o que nós acreditamos, o que nós usamos e o que nós assinamos embaixo, também por conta da nossa autoridade no que a gente faz. Recebem, tem muitos recebidos, recebidos que o pessoal fica esperando depois cobrando, né, porque você não postou, né, tem bastante. Tem, 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 mas uma coisa que, só pra talvez encerrar esse assunto, não sei, de muitas plataformas, que também me preocupa, é porque é o seguinte, as pessoas, elas têm dúvidas, então elas comentam, elas perguntam, como é que você vai dar um feedback pra toda essa galera de todas as plataformas, porque não é só postar e sair correndo, você tem que responder dúvida, e aí se, depois daqui a pouco você entra lá, tem um monte de comentário e você não respondeu ninguém, né, então, essa é a parte complicada. Exato. Então, assim, aí eu vou discordar um pouquinho de você, porque assim, vou falar no TikTok, tá, ele tem até a opção de você desativar os comentários, então assim, a galera do TikTok não liga tanto se você não responder ele, entendeu, diferente do Instagram, no Instagram você tem uma proximidade maior, mas no TikTok, como ela é uma rede maior, não maior, né, digo, ela te dá mais essa proporção, isso, alcance, não tem como, você vai bater 10 milhões de um vídeo, como que você vai responder? Não tem, e o pessoal não liga? Mas aí é o que ela falou, é a parte de público, né, a parte, o Instagram, por exemplo, ele tem um público de uma média de idade um pouco maior do que o TikTok, pelo menos no meu caso é isso. O Instagram, todas as plataformas que eu trabalho, ela é a plataforma mais exigente, entendeu? Isso, isso. As outras, elas são mais leves nessa questão de engajamento. Tanto é que lá fora, o mais forte ainda é o Instagram, pelo que eu tô vendo, porque o Instagram tá virando empresa, você pega as grandes marcas hoje, por exemplo, você pega a Apple, você pega grandes marcas, a Nike, eles estão no Instagram fazendo um trabalho de venda, fazendo um trabalho de divulgação, não que eles não estejam no TikTok, no TikTok é feito de outra forma. Eles estão começando agora no TikTok, são pessoas, são molecada, a galera fazendo a propaganda da marca. É que eu acho que até na forma de se fazer publicidade dentro do Instagram e do TikTok são totalmente diferentes. Totalmente, totalmente. E por que que eu, essa minha preocupação em responder as pessoas? Porque o meu foco em produção de conteúdo é pra atrair cliente. Não é pra viralizar, não é pra ter views. Então, eu vou lá, eu faço um vídeo, eu faço um conteúdo, a hora que o meu cliente, ele demonstra algum, o meu possível cliente demonstra algum interesse e eu não me relaciono com ele, ali pra mim o meu objetivo foi perdido. O meu objetivo. Não atingiu. Porque se eu tô ali, se eu tô produzindo conteúdo, é por um fim muito simples, eu quero atrair pessoas, né, eu quero colocar a minha marca no mercado, eu quero me relacionar com as pessoas. Então, essa é, essa é um dos pontos, né. Ah, as pessoas talvez não se importam muito, justamente porque acho que é um público mais jovem no TikTok. Então, eles não têm muito essa preocupação, mas o público mais jovem, ele já não é aquele público que vai ser meu público, ele não vai virar meu cliente do e-commerce, ele não vai virar o meu cliente de loja física e muito menos também o meu cliente de curso. É óbvio que tem pessoas que poderiam ouvir do TikTok, claro, com certeza, mas o meu foco principal, o meu público, ele tá muito mais no Instagram, então eu demando a minha energia, eu foco a minha energia ali pra que eu consiga entregar 100% o melhor. Essa é a minha preocupação de estar em muitas, em muitas, em muitas redes, de não, né, não conseguir dar esse, que é o que faz diferença pra mim, esse relacionamento bem intenso com o cliente. É, pra mim, eu passo literalmente pela mesma coisa. Imagina. Assim, eu não consigo... Mas olha só que interessante isso que a gente tá falando. Por isso que é importante você ter o seu foco bem definido, tipo, por que que você vai entrar na internet? Isso é verdade. Qual é o seu foco, o seu objetivo? Não é só sair produzindo conteúdo, fazendo vídeo. Imagino que muita gente durante a pandemia falou, ah, vou entrar na, fazer um e-commerce, aí você vê, hoje tá, é um site abandonado lá, né, o cara não gastou um tempo, demandou muita coisa, e ele, assim, se não for trabalhado diariamente, você realmente vai ter gastado seu tempo mesmo, não vai ter, é, convertido em vendas, né? É, porque é a empolgação, né, de todo mundo, ainda mais na pandemia, né, todo mundo com a cabeça a mil, o que que eu vou fazer, vendo algumas pessoas que já estão vindo lá de trás fazendo, porque assim, não é do nada que a pessoa ganha cem mil, duzentos mil, um milhão de seguidores, isso aí é um trabalho já feito durante muito tempo, né, e qualquer um olha e fala assim, poxa, é fácil, é simples, e não é, foi que nem elas falaram, né, é conteúdo todo dia, é diário, é um negócio maçante até, né, não sei se comum é pra vocês, né? Sim. Posso falar como é a minha experiência no TikTok? Lógico. Ó, vocês falaram que o público do TikTok é mais jovem, realmente é mais jovem, mas eu sinto na galera mais jovem um engajamento muito forte, e é assim, ó, eu sinto que eu posso mudar muita coisa no futuro. Por exemplo, quando eu explico das raças, de peculiaridades, que uma cai pelo, que outra não cai pelo, que um demanda exercícios físicos, que outro não demanda tanto, a criançada, ou os adolescentes, eles levam isso tão a sério, mas tão a sério, e é tão bonito, e é tão legal, porque eles me escrevem assim, tia, eu escolhi a raça certa porque eu vi os seus vídeos. Então, eu penso assim, poxa vida, eu, eu, talvez, quando você escolhe uma raça errada, quando você adota no momento errado, isso aí acaba influenciando numa, numa, num abandono. Então, assim, eu acho que, além de tudo, da cereja do bolo, no meu caso, eu acho que eu acabo conseguindo mudar a vida dos pets pra melhor, entendeu? Então, assim, o lado social é uma coisa muito importante também que a gente faz nas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja na, que você faça um vídeo por semana focando nisso, porque o, o pessoal jovem, o pessoal adulto também, mas o pessoal jovem, eles são demais, gente, eles, eles compartilham o seu vídeo, eles mostram pros pais, eles passam pro grupo de escola, às vezes eu vou passear em algum lugar, e uma criança me reconhece e fala, olha a tia aqui na banha nos cachorros, mãe, e eles veem atrás de mim, é incrível essa interação. Então, assim, é um público mais jovem, mas é um público que você pode trabalhar muito legal com eles, eu gosto bastante, eu já percebi, e eu aproveito ao máximo, então eu pego os menes, as trends que estão na semana, e incluo nos meus vídeos também, pra eles se identificarem comigo, eu, gente, eu já tenho quase 40 anos, e eu tenho que falar a língua deles, então, assim, é um desafio também pra mim, pra gente se reinventar também, todo esse processo é muito legal, eu gosto muito. Então, assim, o meu público talvez seja um pouco diferente do da Camila, porque o meu público, ele vai, você consegue ver os gráficos, né, do Instagram, ele vai de 24 até uns 40 anos, então, o meu público é um pouquinho mais velho, então, eu consigo, é, não, é, orientar, né, esse, os cuidados com o pet, mas também consigo, é, que ele compre de mim, né, que ele contrate o meu serviço, né, porque quando você atinge a galera que tem uma idade menor de 18 anos, eu acho que talvez é mais por inspiração, né, de você ensinar, fazer os cuidados certos, quando você atinge uma galera mais velha, né, que essa galera que vai contratar seu trabalho, é o que eu acredito, que é o trabalho. É legal que tem influenciador pra todo tipo, pra todos os gostos, né, e fazendo bem, né, assim, todos nós, né, você tem o teu público, eu tenho o meu, elas, né, tenho delas, e a gente agrega, o legal é isso, né, o mais importante aqui, eu acho que a gente tem que fazer com responsabilidade, com certeza, né, aquilo que até a Camila falou, é legal, tem muita, muita gente nova olhando, muita gente que se inspira, sim, na gente, né, então eu acho que o mais importante de tudo, além da grana, além do resultado, é a responsabilidade que a gente tem que ter, né, porque a gente tá entrando na casa das pessoas. Com certeza, né, ainda mais somos profissionais, né, Tanto eu, como a Camila, as doutoras, somos todos profissionais, então tem que dar um conteúdo de qualidade, ensinando o certo, né. E eu acho que é outro ponto também, né, a verdade é que a gente tem que ser muito, muito corajoso, pra colocar a cara na internet. Infelizmente, tem pessoas, né, os famosos haters, graças a Deus eu quase não tenho, mas quem nunca sofreu, né, com o comentário. Você disse que você gosta deles, na nossa última conversa. Eu também adoro. Eu terei engajamento. Eu adoro. Eu terei a melhor coisa. Eu também adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro diretamente com eles. Nossa, quando vem, quando faz algum comentário, assim, ele levanta a bola pra eu cortar, mas a grande verdade é que não é todo mundo que tem esse, esse, talvez, desprendimento, ou talvez até essa, essa segurança em falar, porque eu vim de um tempo que não tinha hater. Então, como eu já tô há muitos anos fazendo isso, eu posso dizer que eu fui sendo, eu fui sendo preparada pra eles, né, mas a galera que entra hoje, ela já entra com, tem muita gente que já recebe de cara aí, muito reiterismo. A pessoa entra em depressão na primeira semana. Exato. Tem que ter uma maturidade emocional, né, pra trabalhar com internet, tem que ter. Tem que ter, tem que ter, e ao mesmo tempo, não deixar isso, isso abalar, né. Nossa, o que eu mais recebo de alunos perguntando, ah, Amanda, eu morro de vergonha, eu queria muito fazer stories, eu não consigo colocar minha cara. E aí, uma coisa importantíssima, ninguém, nenhuma de nós aqui, nenhum de todos nós que estamos aqui, ninguém nasceu sabendo falar pra uma câmera, sabendo como pegar o celular e fazer os stories, como se fosse tomar um copo d'água. É algo que a gente foi aprimorando. Todo mundo tinha muita vergonha no começo, é que eu sempre falo, eu falo, gente, entra no meu canal do YouTube, eu falo assim, eu jogo contra o meu próprio time, mas entra lá, coloca lá o meu primeiro vídeo e assiste. Você vai ver como que eu falava, como eu era travada, só eu sei, eu tive que repetir, sei lá, umas oito vezes, foi assim, um dia inteiro pra fazer um monte de minutos. Tanto que eu ficava regravando, regravando, regravando. Mas isso é muito importante pro negócio, né? Pra quem tem hoje loja física, dono de pet shop, que é o público ali, que eu acho que vai ser a maioria das pessoas aqui que vai nos assistir, não tem como você, isso não tem como você não fazer mais isso. É impossível você fugir dessa onda. Então, comece, comece, no começo você vai ter muita vergonha mesmo, mas depois você vai melhorando, melhorando. Tudo vai ter que ser um pensamento a longo prazo, né? A pessoa não pode achar que no primeiro vídeo já vai viralizar e vai... Não é essa do mundo que viraliza no primeiro vídeo. Tem alguns que acontecem, mas não são todos. Mas eu acho que... Com certeza. E assim, esse talvez é um problema que eu acho legal a gente falar também. Esquece o ego na rede social, sabe? Pra quem tá começando. Esse ego, ai meu Deus, eu tenho tantos mil seguidores, eu tenho tantas mil curtidas, eu postei um vídeo, eu tive só 500 vídeos, eu fiz uma live, tinha cinco pessoas. Esquece isso, isso não é o mais importante. O mais importante é que você tá na caminhada, você tá em movimento, você tá aprimorando, você tá passando uma mensagem que é importante. Consequentemente, o seu... Você tendo consistência, o seu trabalho, ele deixa rastro, ele vai começar a trazer mais e mais pessoas. Então, um ponto importante, eu acho, da gente deixar aberto aqui, também é isso, sabe? Eu vejo que tem aluno que fala, ai Amanda, o que você acha de eu participar de sorteio pra ganhar uns seguidores? Eu falo, pra quê, meu filho? Você quer só número? Você quer... Você quer o quê? 10 mil reais? Eu vou fazer um cheque aqui, na mão? 10 mil reais vai adiantar alguma coisa? Você vai conseguir sacar esse dinheiro? Não vai. É a mesma coisa do que você ter número no Instagram que não te adianta de nada. Exatamente. Esquece o ego. Esquece o ego. Se viralizar legal, se você nunca tiver um vídeo viralizado, tá tudo bem também, só faz o seu trabalho. Aliás, o que ninguém te fala é que viralizar não é legal. Porque ele atrai muito pessoa aleatória que nem gosta do seu conteúdo e que vai te fazer flopar nos próximos. Exato. Não é legal viralizar tanto. Atrapalha o engajamento. Muito. Atrapalha o engajamento. Bom, foi bom demais, né? Dá pra ficar uma hora conversando sobre isso. Mais até. O nosso tempo esgotou aqui. Queria agradecer muito vocês pelas dicas. A gente sempre aprende bastante, né? Eu já tô pensando aqui em instalar o meu TikTok e ativar aqui. Fazer um bocadinho. Olha... Eu não sou influenciador igual vocês. Eu sou o mais deslocado aqui. Eu acho que eu e a Camila vamos com certeza falar pra você fazer. porque assim, vale muito a pena. Inclusive, você leva o seu público do TikTok pro Instagram. Não, mas eu gosto de dançar. Eu faço umas dancinhas com a minha filha. Pode dançar. Eu me senti bem aqui porque eu sou... Eu tenho usado muito mais o TikTok que o Instagram. Que o Instagram. Aí eu me senti jovem. Eu acho ele mais viciante. O TikTok, ele é mais viciante. Ele se achou jovem, né? Tudo bem. Tá me chamando de velho aqui, mas, ó, Amanda, tá chamando a gente de velho. Mas tudo bem, viu? Deixa seu contato, Dai, pro pessoal. Deixa o seu TikTok, o seu Instagram. Vamos lá? É a VetDai no Instagram e em todas as outras é VetDai. Então, tá bom. Camila, queria que você deixasse o teu contato pra gente. Sim, nós somos do Pet Shop, estamos no interior de São Paulo. E se você quiser vir nos conhecer, acessa lá, arroba, toppetpetshop, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok, é o mesmo arroba. Legal, Camila. Obrigado, viu? Aproveitar nesse momento pra gente fazer o jabá aqui da nossa feira. Vamos lá, Gui. Voltei! A gente já está há pouquíssimo tempo antes do nosso evento, então eu deixo aqui o convite pra todos os profissionais do setor visitarem a Pet South America, que acontece do dia 17, 18 e 19 de agosto, lá no São Paulo Expo. E vai ter? A gente vai ter gravação de podcast lá. Vai ter lá, vamos lá. Amanda, deixa as suas redes sociais, o seu contato, o seu TikTok, tô brincando. Não, o pior que eu tenho. Eu também tenho. Quer me seguir lá, quer me seguir lá, pode seguir, só por enquanto ainda não tem, mas eu acho que com certeza, só pra não achar que eu sou contra de forma nenhuma, se você conseguir alimentar, manda bala. A gente entendeu, a gente entendeu. Eu também sou do mesmo pensamento que o seu, mas assim, entendo o lado delas. é bom a gente ouvir, de repente é uma coisa que a gente pode testar e dar certo, mais uma frente aí pra gente. E não pensem que o TikTok hoje em dia é só pro público mais novo, porque tem uma galera aí com mais de 30 anos que... Ih, falou de mim já. Que acessa muito o TikTok. Eu tô com 44. Tá novo, super novo. 44, caramba, meu Deus do céu. Vamos lá, Amanda, deixa suas redes sociais pra gente. Do meu pet shop é Lord Pet Store, pra quem quiser seguir lá e ver um pouquinho do trabalho que a gente faz. E a minha rede pessoal é... Digita Amanda Simões que você vai achar, mas é Amanda Miglioli Simões. Infelizmente, eu não consegui só o Amanda Simões, então eu tive que colocar meu outro sobrenome, é um pouquinho difícil de achar, mas se você colocar lá Amanda Simões, você vai achar. Vamos estar na feira, eu vi o Gui fazendo o convite. Por sinal, estive com o Gui na Global Pet Expo, que é a feira de Orlando, na Interzoo, que é a feira que acontece em Nuremberg, e eu posso falar que a minha feira do coração é a Pet South America, mesmo a gente conhecendo essas outras. É incrível a nossa energia, a gente é muito único, de verdade. O que acontece na feira, já sou fã há muitos anos, frequento a feira há 10 anos, desde que eu comecei a entrar nesse mercado. Vou estar com o stand na feira, então, para quem quiser passar lá, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me conhecer, vamos estar com o stand lá na feira, e vai ser um prazer. Só invista o seu tempo, e claro, a gente sabe que tem um investimento financeiro para quem não é de São Paulo, mas vale cada segundo do seu tempo, e cada real que você precisar investir para ir na feira, é incrível. você volta de lá assim, nossa, com muita inspiração, é sensacional. E networking, né? É bom demais. Muito networking. Eu fecho muito o negócio cada vez que eu estou lá. É, é isso. Cada ano que sai da PetSalf, o negócio faz assim. Para fazer rir, tem que fazer rir, né? Tem que fazer rir, é isso aí. É. Meninas, obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, obrigado por acrescentarem, né, aqui no podcast, e foi um prazer bater um papo com vocês, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Muito obrigado. Igualmente, obrigado pelo convite e pode chamar de novo. O único problema é que mulher fala demais, então a gente fica... Várias horas. Mas depois a gente faz um podcast com cada uma separada. Isso. Não tem jeito. E aí, Gui, você termina o programa hoje? Ou eu termino? Pode terminar hoje. Pode terminar. É sua área, não vou em mim. Olha, o Gui, ele é quase influencer, tá? Porque a gente fez um story junto lá na Interzoo, né, Gui? Eu te marquei, você lembra? Verdade, começou a vir um monte de gente me seguir, ela me marcou, eu falei, nossa, que estranho, um monte de solicitação no Instagram, é fechado. Eu falei assim, quase virei influencer. Que legal. Aí, tá na hora, Gui, tá na hora, você tá aí fazendo podcast. Deixa pra vocês isso. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, esse foi mais um Pet Conecta Cast, até a próxima, muito obrigado, valeu, fui! Tchau, 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 Obrigado.